Fica aqui, fica aqui Marina, não pode chegar lá perto não, mas tá aqui Olha o que gente vai com ela Vai andando de lado Aqui ó, pra gente olhar o pai Tem mais alguém aqui que tá guardando pra jogar? Você né, que é o que você está Aí eu vou lá e fico, Marina, para Não posso ir nos empatia Aí, esse é aquele vermelho, amarelo Pai, pai Amarelo? Amarelo? Olha aí Marina, sentada Mãe, o pai acertou O pai acertou, né? Sentadinha aqui Marina É bom? Opa, só tem aí só mais um Ó, filha, faz o que você vai atrapalhar Tô lacando Você pode atrapalhar Olha pra mim, pai Olha pra mim, pai Ô, mano, eu tô fazendo força aqui É, Gabião, é Gabião É, eu tô animando 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 Agora não É, eu tô animando É, eu tô animando Vou gostar agora Quando acaba todo mundo É, eu tô animando